Muitas pessoas não sabem, mas o nosso bom e velho Playstation 2 não tem só o Bomba Pet pra você se divertir. Existem também os pets criados em cima do PES 2014. Eu vou te explicar muito bem, cara, porque tem qualidades absurdas e comparações bem distintas um do outro. O Bomba Pet, que é o mais famoso por todo mundo, ele é criado em cima do Windeleven 10, como ficou conhecido lá no Japão, ou PES 6, como ficou conhecido na maior parte do mundo, e aqui é claro no Brasil. Porém, existe também um outro Bomba Pet raríssimo, que poucas pessoas não conhecem nos dias de hoje, que se chama Bomba Pet J-League. Ele tem esse nome porque foi criado em cima do Windeleven J-League, um jogo de futebol da Konami, um PES da Konami, lançado só lá no Japão. Os Brazucas foram lá, conseguiram o jogo, mexeram na base dele e criaram esse Bomba Pet, que por sinal, é o mais completo de todos, já que você consegue jogar o Mundial de Clubes no Rumo a Estralato e na Master League. Além, é claro, de jogar Libertadores, jogar Champions League e não misturar times brasileiros com times europeus, o que acontece muito em outros pets por aí. Agora, o pet aí, que tem o gráfico ainda mais assombroso, é o PES 2014, com os pets criados em cima. Foi o último lançado oficialmente pela Konami para a Playstation 2, e esse sim, cara, tem os gráficos assombrosos para a época, e hoje a gente vai deixar eles ainda mais assombrosos. Tanto eles, quanto os de Bomba Pet. Isso porque sim, vamos jogá-los os dois em 8K. Eu digo 8K porque, literalmente, é isso, mano. A gente vai conseguir aumentar oito vezes a qualidade nativa, a qualidade real do Playstation 2 que você tem aí na sua casa. Tá curioso pra saber? Já tá olhando aí a gameplay no fundo, né? Aproveita pra se inscrever, ativa aí no sininho. Se já é inscrito, detona o botão do like, me siga lá no Instagram e bora ver a diferença dos dois. E é como eu falei, mano, nós estamos aqui num pet criado pelo Bai Ricardo. Esse pet é em cima do Bomba Pet J-League que eu disse pra vocês. Tem o modo carreira, que seria o rumo ao estralato, e tem também a Master League, além de outros, mano, como o turnê pelo mundo, que é um jogo bem divertido, cara, que poucas pessoas também conhecem, onde você faz vários e vários desafios até concluir tudo e ficar de boa aí no mundo da bola. Você disputa vários desafios bem loucos, tipo assim, faz dois gols nessa partida, dá um gol, uma assistência, tira uma bola, dá um carrinho, seja expulso, tem muita coisa louca. Mas o que a gente vai ver realmente é a qualidade gráfica em 8K, e eu vou mostrar pra vocês, cara. 8K que eu digo é justamente porque aumenta 8 vezes. Olha só como tem esse jogo, mano. Aí temos Série A, Série B, temos a Liga Francesa, a Ligue 1, temos a Premier League, tem a Liga Italiana também, a Bundesliga, a La Liga, e também times aí da UEFA, times do mundo pra você jogar o Mundial de Clubes, já que tem na Master e também no Rumo, além de outros times lendários como o Milan de 2006, o Real de 2006 e por aí vai. Mostrando aqui rapidinho pra vocês o fato de estar jogando realmente em 8x a qualidade. Eu tô utilizando um emulador, um emulador pra PC e na qualidade de 8x tem que ter uma placa realmente muito boa. E é o que a gente tá tendo aqui no momento. Olha só, Native é a qualidade original do PlayStation 2. Vou mostrar durante a gameplay, mas vamos iniciar logo na 8x, cara, que realmente é um absurdo. Se liga, ó, que eu coloquei com chuva à noite pra ainda esforçar mais, né? Botar o seu PlayStation 2 pra fritar. A gente tá com 8x a qualidade, mas aí, olha só os jogadores do Flamengo e tudo mais, jogadores do Corinthians. Eu vou mudar nesse exato momento aqui a qualidade, ó. Vamos tirar, deixa eu ver, de 8x pra nativa, original do PlayStation 2. Saca só a mudança, ó. Olha aí, mano, olha aí. Se liga, como tá mais embaçado, como tá cheio de frames faltando. A cara dos caras tá bem feita pelo patch e tal, mas dá uma diferença absurda. Vamos ver se a gente volta aqui pra 8x e testamos o PlayStation 2 ao extremo, ó. Se liga na melhora, 1, 2, 3, já. Olha, cara, é absurdo, mano. Isso aqui é inovação há muito tempo pra deixar cada vez mais insano você jogar no PS2. Vamos ver qual é desse jogo rapidinho. Depois eu vou mostrar pra vocês o patch que é criado no patch 2014 da equipe Brazucas. E ele tem a qualidade ainda mais absurda comparada aqui ao Bombapete. Se liga no Andréas Pereira, no Gabi, no Bruno Henrique. Vamos tentar fazer um gol e ver a cutscene aí também da comemoração. Tem bola rolando nesse tempo oral aqui no Maraca. A torcida gritando também é uma qualidade aqui. Parabéns aos caras que criam esse jogo. O que eu tô jogando é o Bombapete by Ricardo J. League. Tem bola pro Isla. Vamos tentar acelerar o passo aqui. Tem marcação vindo, a gente faz o corte. Olha pro meio, der, arrascaeta. Limpou qualidade, bebê. A gente bate, chapado, bonitinho, maneirinho. Olha o Arrasca comemorando, véi. Mano, é muito insano. Isso aqui é Playstation 2. Ó, o Gabi pegou essa bola. A mobilidade aqui é muito natural, cara. A jogabilidade, pra ser sincero, dos jogos de Playstation 2 aí criados pela Konami, seja esse Windeleven aqui, o J. League, ou seja o PES 2014, véi. É realmente assombroso. Se você jogar ainda no Bombapete, de repente a gente testa ele também, o Bombapete original criado em cima do PES 6. Cara, é muito impressionante. Você puxa pra um lado e ele responde na hora, diferente dos jogos de hoje em dia. Olha o Arrasca. Batendo, sobrou pro Gabi. Vamos ver se ele vai fazer aquela comemoração dele, mano. Saiu correndo ali, segundo gol. Já mostrou que ele é o cara, mas não fez aquela comemoração. Ele fez uma outra que hoje em dia tá proibida. Voltamos aqui no menu pra mostrar, então, rapidinho, pra vocês verem o negócio chamado turnê pelo mundo. Mas também tem um outro que se chama jogo especial, que só tem aqui no J. League. Mas vamos ver o turnê mundial primeiro. Vamos escolher um time aqui, cara. Vamos de Atlético Mineiro, um time brasileiro. A dublagem não é muito bem feita. Lembrando que esse jogo foi só lançado lá no Japão, ó. Tanto é que aparece ali algumas escritas em japonês. Primeira missão é a escolhida aleatória ou adversário. E vocês viram que foi o Grêmio. É muito divertido esse modo. Eu tô pensando, seriamente, em trazer um dia uma série jogando ele. E olha embaixo aqui, ó. Condição pra gente passar de fase, pra ir pra segunda missão. Então, vencer. A gente tem que vencer por dois gols ou mais. Então, não adianta. Pode vencer por 50x0 ou 2x0. Mas se vencer por 1x0, 3x2, 2x1, a gente nunca vai passar a fase. E tem muitas outras coisas, mano. Ó, ganho e folgado. Esse aí é o primeiro desafio. Eles batizaram de ganho e folgado porque tem que ser mais de dois gols. Tem os outros desafios que vão aparecendo à medida que você vai fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro e por aí vai. Tem várias copas também, tu tá ligado? Aqui nesse Bombapete tinha a famosa extinta Copa dos Campeões. O meu Flamengo venceu uma vez o São Paulo. Eu me lembro quando era criança e foi um jogaço. Tem outras copas aí também, ó. Bem distintas. Tem a Champions mais famosa. Mas aqui não tá a Libertadores. Aí, o modo carreira, como eu disse, seria o rumo ao estrelato. Tem toda uma atmosfera criada aqui nas limitações do PS2. Tem todas as dicas, tá? Você escolhe aí sua posição original. Detalhes que esses jogos mais antigos da Konami só dava pra ir de volante pra frente. Não tinha como jogar de zagueiro, lateral e muito menos de goleiro. Vamos escolher aqui o volante, cara. Só de sacanagem. Ah, e pode escolher três opções, na verdade, né? Três posições distintas. Atacante, segundo atacante e volante. Aí, aqui a gente cria o nosso personagem, assim como é até hoje, no PES e vai ser no eFootball também. Agora, chega de enrolação aqui com o Bombapete. A gente já conheceu esse Bombapete J-League, que é o mais completo de todos. Vamos dar uma ligada, então, no PES, mano. E vocês vão ver uma diferença gráfica ainda melhor. Tá aí, mano, ó. Já com o nome de PES 2022, o eFootball, né? Criado aí pela equipe Brazucas. Essa versão ainda não é a mais 100% atualizada. Já lançaram mais uma outra e ainda tá mais impressionante. Você já vê a diferença, ó. Já pelo estilo do menu. No caso do Bombapete, ele é na vertical e aqui ele tá na horizontal. E as ligas, ó, você vê também o jogador mundial, que seria o turnê mundial, como a gente viu lá no Bombapete. Também tem os mais famosos, o Rumo ao Estrelato, a Liga Master, a Master League, né? Tem a Libertadores, tem a Champions separadas. E vamos lá pra um jogo pra gente comparar os gráficos na versão nativa, na versão original de PS2. E também na qualidade de oito vezes mais. Uma diferença que você já vê entre o PES, cara. O PES pra PES 2014 e o PES pra Bombapete. Que o botão de selecionar, no caso do Bombapete, seria o Bolinha do Playstation 2. E aqui, no caso do nosso PES de eFootball, criado em cima do PES 2014, seria o X. A coisa bem interessante que não existe mais no PES 2021 não tinha e também no eFootball não vai ter, é a assistência da torcida, ó. Você pode escolher o apoio da torcida sendo neutro, sendo só pra você. Se você jogar fora ou em casa, vai ter só torcida pra você. A gente deixa em casa e fora e dá pra colocar, ó. A capacidade, como existe realmente na vida real, você pode deixar completo lá de jogadores de torcida pro time da casa e apenas uma estrela aí e pouca torcida pro time de fora. Mas vamos deixar as 3x3 aqui pra ficar igual. Isso aqui também tem no Bombapete. Tá aí, mano. A gente também colocou com chuva. Vocês podem comparar a diferença aí do Bombapete pra esse PES aqui, esse PES 2014. É um jogo amistoso também, debaixo de chuva, no Maracanã também, porém não tá sendo à noite. Tá sendo numa tarde. E olha só, véi. Que impressionante. Eles estão aí do Flamengo com um uniforme antigo, um uniforme que não chegou a ser lançado porque no momento que o cara criou esse patch era uma especulação, né? Que o uniforme novo do Flamengo seria assim. O do Corinthians também tá da última temporada, porém os jogadores mais atualizados. Agora vamos colocar a qualidade gráfica original do PlayStation 2 e depois a gente deixa essa de 8x. Se liga de 8, olha o Neneka, agora a original em 3, 2, 1 já. Cara, dá uma qualidade bem abaixo. Olha só os jogadores do Corinthians. Como parece que tem um monte de mosca em volta do cara, assim, ó. Todo, todo assim, faltando realmente frames. Olha, qualidade de longe, mano. Fica mais nítido ainda a diferença, né? E agora vamos voltar pra 8x pra ver o que acontece. Vamos esperar sair aí o do Cássio, sair a escalação aí. Olha só, olha aí, mano. Olha o Gabi, cara. É impressionante. Em 8x, você que jogou PlayStation 2 a vida toda, cara, realmente vale a pena jogar aí num emulador. Esse aqui é o PCS-X2. O nome do emulador que eu tô jogando é a versão 1.7, que é a mais nova, porém ainda não é a estável. As estáveis são 1.4 e 1.6. Vamos tentar meter um gol aqui e ver a comemoração também. Bola pro Arrasca. Arrasca já com o Gabi. Invadiu a área, chegou, bate cruzado. Nossa, no travessão. Olha o Gabi aí. E com tatuagens, né? Um detalhe também que tem tatuagens. Esse aí é da equipe Pés Brazucas. Marinho vem, dribla o Cássio. Vai fazer um golaço. Errou. Bateu na trave, moleque. Bola lançada. Marinho faz a finta. Vamos limpar. Nossa, deixou... Hum, que isso? Vai entrar com o boletudo, papai. Que golaço a gente fez com o Marinho. Olha aí a qualidade. O Marinho tem até aquela marca, aquela tatuagem no rosto dele, véi. É impressionante. Olha o Cássio aí. Só lamentando na trave. O Gil também. O Fagner chega. Cara, isso é Playstation 2. Oito vezes mais os gráficos. Realmente é insano. Querem um dia, mano? Uma outra Master League. A gente já fez uma vez aí. E foi um sucesso com o Fluminense. Querem uma outra, mano? Seria maneiro. Comentem aí. Aproveitem para se inscrever se ainda não são inscritos. E comentem qual é o que vocês mais curtem. Bombapete ou PES de Playstation 2. Todos são eternos, mano. São excelentes. Mas escolha aí o seu melhor. Tamo junto sempre. E até a próxima.